Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a galeria de músicas do youtube. Então quando você grava um vídeo e coloca alguma música, seja uma música de fundo ou em alguma parte do vídeo toca uma música que você escolheu aleatoriamente, o seu vídeo ele corre o risco de ser bloqueado por direitos autorais, tá? Então não é qualquer música que a gente pode baixar e colocar nos nossos vídeos do youtube. Todo vídeo que você posta no youtube ele passa por uma análise, tá? Então se for detectado que você utilizou uma música que tem direitos autorais, o seu vídeo ele vai ser bloqueado, tudo bem? Então para que isso não aconteça, o youtube ele disponibiliza uma galeria de músicas que já estão liberadas para uso, tá? Então o que que eu fiz? Eu vim aqui no google e digitei galeria de músicas do youtube, tá? É esse primeiro link aqui. Vou clicar nele, já estou logada na minha conta google, eu já tenho meu canal ativado no youtube, se você não tiver o seu canal ativado você precisa ativar, tá? Ah Cris, mas eu só preciso postar um vídeo que é da minha escola, um vídeo de final de ano das crianças, não tem problema, tá? Não é porque você ativou o canal que você vai ter que obrigatoriamente produzir para esse canal para sempre, tá? Habilita, usa quando for necessário, tudo bem? E aí eu vim aqui para a biblioteca de áudio, né? Do youtube, tá? Aqui o que que acontece? Ele já traz para mim aqui uma lista de músicas que estão liberadas para uso. Se eu clicar aqui no play eu consigo ouvir essa música, tá? Então aqui eu tenho o nome da música, qual é o gênero que é alternativo, clima melancólico, quem é o artista, a duração e quando ela foi adicionada à biblioteca. E eu também posso aqui fazer o download da música, tá? Para eu poder utilizar aí nos meus vídeos. Aqui ele está filtrando pelo gênero alternativo e punk, tá? Eu vou remover esse filtro e eu venho aqui, ó, eu posso pesquisar pelo título da faixa, pelo gênero, pelo clima, nome do artista, duração ou atribuição não necessária. Por exemplo, na semana passada eu precisei de músicas infantis, que era para colocar em um vídeo que eu produzi para mandar para os alunos que eu tenho na creche que eu trabalho, tá? Então gênero infantil, tá? Aqui, ó, ele já traz para mim, ó, eu posso pesquisar infantil pelo título da faixa, gênero ou nome do artista. No caso é pelo gênero, tá? Ele vai trazer para mim só músicas infantis, tá bom? Então a gente tem várias músicas aí, desde 2018, músicas que foram inseridas aqui, tá? Então eu venho, vou ouvindo as músicas para eu poder escolher qual eu quero. Aqui também o clima, ele ajuda bastante, ó, se eu quero uma música infantil mais animada, se eu quero uma música mais calma, uma música mais vibrante, tá? Mas você pode estar escutando música por música para você saber qual você quer. Ah, eu, deixa eu escutar essa daqui que é mais calma. Vou pegar uma mais alegre aqui, né? Vamos pegar essa daqui, ó. Legal, ouvir a música é essa mesmo que eu quero. Clico aqui, ó, vou fazer o download e posso utilizar essa música para colocar em qualquer vídeo, tá? Eu vou produzir um vídeo, mas eu não vou colocar no YouTube, mas gostei da música, quero utilizar, não tem problema nenhum, tá? É uma música liberada para uso, tá? Tem a duração da música, no editor de vídeo você consegue fazer o ajuste do tempo, escolher um trecho específico lá da música, tá? Então essa é a galeria de áudios aqui do YouTube. Eu vou deixar também no box de informações desse vídeo uma postagem da editora Pipa Comunicações, que eles fizeram sobre direitos autorais. Foi uma série de postagens lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui no box de informações de uma postagem que eles fizeram especificamente sobre direitos autorais de áudio, tá? De música. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente não pode simplesmente pegar qualquer música da internet e inserir nos nossos vídeos, principalmente quando você vai mandar um vídeo para o YouTube, porque esse vídeo pode ser bloqueado, tá? Então a gente tem aqui a biblioteca de músicas que a gente pode escolher para inserir nos nossos vídeos. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões e críticas deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo no canal. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.